Olá, hoje nós estamos aqui em mais um quadro do Mais Saúde, na clínica Vitage, com a doutora Alicia, com a doutora Eliane. Nós já fizemos algumas entrevistas aqui, vocês puderam acompanhar. E agora a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a camuflagem, só que agora em uma outra parte do corpo, né doutora Alicia? Muitas mulheres sofrem com câncer de mama e aí é preciso retirar a mama. Então, fala um pouquinho para a gente, doutora Alicia. Eu achei o da camuflagem da estria muito interessante. Agora, essa reconstrução do bico do peito, porque trabalha muito com a autoestima do paciente. Então, o paciente teve câncer de mama, teve que tirar uma parte da mama ou a mama inteira. Hoje em dia já tem um procedimento mais moderno de retirar e já colocar o silicone junto. Mas o bico do peito é mais difícil de reconstruir. Então, tem a técnica que o cirurgião plástico faz, mas a reconstrução, o processo que a Eliane faz, fica mais fácil. Até o cirurgião plástico eu acho mais interessante, porque é mais fácil para eles e fica muito perfeito essa reconstrução. Então, a partir de um tempo, tem um tempo cirúrgico, o cirurgião libera. Então, assim, foi até uma demanda minha que eu pedi a Eliane e a Ludmila cirurgiã plástica também, porque opera muito a mama e senti essa necessidade dessa reconstrução do bico do peito. Doutora Eliane, fala um pouquinho para a gente como é feita essa reconstrução. Ela é utilizada a mesma técnica da camuflagem, então a gente vai utilizar pigmentos, tá? Mas a maneira de aplicação é um pouco diferente. Então, vindo a demanda da clínica, nós estamos estudando a técnica. A maneira de fazer, como eu falei, é um pouco diferente, então é um pouco mais trabalhosa. E a gente precisa desse realismo, desse movimento, porque a mama não é uma coisa estática como a camuflagem. Ela já é uma coisa que tem um movimento maior até para o paciente, não é só uma coloração. Então, existe o bico, então nós estamos estudando, fazendo, praticando. Então, logo, logo vai vir mais essa novidade aqui para a vitagem. Então, a gente volta quando a novidade já estiver aqui, né, doutora Elissa, para a gente mostrar como que é o resultado. Vamos ficar combinados assim, né? A gente coloca sempre no Instagram, né, Eliane? Tanto no meu quanto da camuflagem de estria, porque a gente vai atualizando as datas que a Eliane vem e as novidades que vão tendo. Então, tem a camuflagem de estria, vai ter o bico do seio, né? Já tem a da cicatriz também. E vamos falar um pouquinho da cicatriz. Hoje, aqui na Vitage, tem essas técnicas. Vai vir ainda a do bico do seio, né, doutora Elissa? Mas a de cicatriz já tem. Como que é feito? É o mesmo procedimento da camuflagem de estria, a Eliane pode detalhar. Então, eu já fiz no meu. E, às vezes, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia, fez uma cesariana, e a cicatriz ficou um pouquinho torta e, às vezes, incomoda o paciente. Eu coloco o biquíni e fica aparecendo. Então, é uma solução, é a camuflagem de estria, para não ter que a paciente enfrentar outro procedimento cirúrgico. Então, doutora Eliane, uma pessoa que tem uma cicatriz no rosto, que de repente incomoda, ou uma cicatriz cesariana, ou qualquer outra parte do corpo, pode-se fazer a camuflagem também? Sim, a camuflagem pode ser feita em qualquer tipo de cicatriz, principalmente aquelas brancas, elas têm um melhor resultado. É importante lembrar, por exemplo, pessoas que sofreram um acidente de moto e têm uma cicatriz muito grande, aí não é indicado, tá? Porque não tem pele boa para se fazer a camuflagem, porque camuflar é isso, né? É você misturar uma coisa que não está tão saudável com saudável, né? Então, essa é importante, é uma contraindicação, talvez. Mas é a mesma técnica, a gente vai utilizar pigmentos, pigmentos que vão assemelhar-se ao tom da pele da pessoa. Meninas, mais uma vez, muito obrigada por nos receber aqui. Doutora Alice, fala para a gente o telefone da clínica, o endereço. Eu queria falar uma coisa também, Chayra. No Instagram da Eliana, do Álvaro Camuflagem de Estrias, MG, tem muito como que é o procedimento, como que tem fotos do antes e depois, né? Então, pode acompanhar o Instagram delas e o nosso Evitagem Saúde e Beleza. Então, aqui nós ficamos em frente ao hospital, na esquina do Beco do Cotovelo. Rua Doutor José Mourão, 146. E o telefone é 33718105. Mais uma vez, muito obrigada, meninas. A todos que estão nos acompanhando, muito obrigada. E na semana que vem estaremos de volta com mais um quadro e um convidado especial para vocês. Então, até lá. E aí